Então, voltando, a fundação no tratamento do transtorno bipolar seria o medicamento. Eu preciso do medicamento correto, mas isso muitas vezes não está no seu controle. Isso está mais no controle do médico de saber a prescrição. Ou algumas pessoas podem ter o conhecimento a mais, correr atrás do conhecimento e entender que existem protocolos internacionais especialistas, por exemplo, o Camática, o maior protocolo que a gente tem, que dá um guia, uma linha guia para esse tratamento medicamentoso. Segundo ponto é a alimentação. Isso é muito importante, eu tenho que entender o básico, entender essa história de como o alimento funciona e observa que aqui não é só alguém com transtorno de bipolaridade. Todo mundo deveria fazer isso, mas quem tem transtorno bipolar precisa muito mais. Muito mais. Como que funciona isso? Você vai ver que muitas das coisas que eu vou te falar agora do tratamento de transtorno bipolaridade servem para todo mundo. Não é só para alguém que tem bipolaridade. Todo mundo precisaria fazer isso aqui. Só que provavelmente uma pessoa que não tem transtorno bipolar tem mais neurônio para queimar. Ele não está tão vulnerável. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Imagina que tem um cara que está muito forte, muito musculoso lá, sofreu um acidente, ficou ali na cama, perdeu 4 kg de massa muscular. Mas esse cara aí tinha 50 kg de massa muscular, 4 a menos para ele, 46 kg sobrou, não está tranquilo. Agora imagina o outro cara que era muito magrinho, só tinha ali uns 5 kg de massa muscular. Estou dando um exemplo hipotético, isso não existe, né? Tinha uns 5 kg de massa muscular, sofreu um acidente, foi para a cama e perdeu 4. Agora sobrou um para ele. Agora essa pessoa está em uma situação muito difícil. Por quê? Porque do ponto de partida deles, essa segunda pessoa estava mais vulnerável. Ela precisava se cuidar mais. Do mesmo jeito aqui é a situação do transtorno bipolar. Como eu já tive a questão genética, que é uma das principais causas da bipolaridade, eu estou mais vulnerável a essas agressões no meu cérebro. Eu estou mais vulnerável, por exemplo, a inflamação que um alimento pode causar. Eu estou mais vulnerável que o sedentarismo pode fazer. Eu não tenho tanta ficha para queimar. Eu tenho que proteger aquilo que eu tenho, ao máximo. E aí a gente chega no segundo ponto importante, que é evitar algumas das substâncias que agridem o cérebro. E isso, no transtorno bipolar, precisa ser feito de toda maneira. Quais seriam essas substâncias? Ah, quais seriam? Pausa para a água dramática. Algumas questões são... E novamente, eu volto a insistir que isso é para todo mundo. Mas no bipolar precisa ser ainda mais cuidadoso com isso. Primeiro, o álcool. O álcool, ele altera enormemente o nosso comportamento. Como que funciona o álcool? Ele é basicamente um depressor do sistema nervoso central. Trocando em miúdos, ele vai desligando o seu cérebro. Mas aí você pode até pensar, não, mas quando eu bebo o álcool, eu fico alegrinho. Muita gente fica desinibido, alegrinho, relaxado. Mas aí o que acontece? É que o álcool, ele começa a desligar primeiro a parte da frente do seu cérebro. Então, esse frontal aqui, que fica aqui. E o que é esse frontal? O que essa parte do nosso cérebro pré-frontal faz? Ele é o nosso freio social. É o nosso centro de julgamento. É aquilo que me ajuda a fazer o quê? A tomar decisões complexas e a freiar alguns comportamentos. Como, por exemplo, a vontade que você tem de bater no cara que terminou de te cortar no trânsito. Você não faz isso. Por quê? Porque seu pré-frontal segurou, freou aquilo ali. Então, é aquela nossa parte mais nobre. A primeira coisa que o álcool desliga é o quê? O pré-frontal. É por isso que pessoas tímidas, às vezes, usam o álcool para desinibir, para falar mais, para ficar mais alegrinha, etc. Porque desliga o pré-frontal, se sente mais relaxado, fica menos inibido socialmente. Desculpa te interromper também, porque às vezes também o pré-frontal pode estar te deixando com uma timidez que não precisaria, né? Exatamente. Exatamente. Por isso que faz o quê? Desliga o pré-frontal e a pessoa começa. E, às vezes, não desliga, mas dá uma reduzida nele. Só que a pessoa continua a beber, o que é que acontece quando eu continuo a beber? Eu começo a ficar com mais sono. Minha fala fica mais arrastada. Por quê? Porque o álcool agora está desligando outras partes do meu cérebro. Minha fala começa a ficar enrolada. O meu caminhar já fica mais difícil. Aí imagina que a pessoa insiste e continua bebendo mais. Aí eu já vou ficando sonolento, né? Aquele cara no bar que dá aquela queda de cabeça, né? Mas continua bebendo até que eu vou dormir. Vai apagar tudo. Ele deprimiu o meu cérebro inteiro. Ele é um depressor do sistema nervoso central. E pode acontecer também de a pessoa continuar bebendo, bebendo, bebendo e entrar em coma, que é o coma alcoólico. Mas isso é raro. Isso é raro. Então, a gente já vê que o álcool verdadeiramente mexe no seu cérebro. Ele altera o seu cérebro. Não tem jeito. E se não alterasse, ninguém ia beber. Porque o álcool não é muito gostoso. A maioria das coisas. A gente aprende a gostar do gosto do álcool. Gostoso mesmo é suco, né? Então, igual um amigo meu que falava... Ah, o povo fica falando que o álcool não é gostoso, mas porque eu bebo... É pra ficar bêbado mesmo. É pra sentir isso, né? E isso foi assim sempre na história da humanidade. Sempre teve álcool, sempre teve alteradores da nossa consciência. A questão é, quando a pessoa tem um transtorno bipolar, isso pode ser muito complicado. Porque eu não te falei da fase fogão, que a pessoa fica mais impulsiva. A pessoa fica gastando mais. A impulsividade dela pode ser pra sexo, pra compra, pode ser pra ficar muito irritado. E se eu jogo o álcool por cima disso, aí pronto, né? Aí o que que tá acontecendo? A pessoa tá indo lá em cima. Ficando mais impulsiva ainda do que já estava. Então, quando ela tá no fogão, assim, o pré-frontal dela já tá meio... Já tá meio desligado. E a pessoa vai, joga álcool e piora ainda mais. Não só isso. Ao tomar o álcool com medicamento, muitos medicamentos interagem com o álcool. E isso também pode prejudicar a melhora. Outra coisa que acontece muito, e aqui a gente já vai pra uma segunda causa da bipolaridade, é o quê? O álcool tem um efeito super interessante no sono. Muita gente bebe pra beber. Pra dormir. Então, muita gente bebe pra poder dormir. Qual que é a questão disso daí? É que o álcool, por ter essa questão da depressão do cérebro, ele realmente te induz ao sono. Verdadeiramente isso acontece. Então, se a pessoa continuar bebendo, ela vai dormir. E muita gente com insônia ou problema com sono faz isso. Vai beber pra relaxar e dormir. Pessoas com ansiedade fazem muito isso também. O que que o álcool não te conta? O que ele não te conta é que ele sempre tem uma armadilha traiçoeira. Ele induz ao sono, mas superficializa o seu sono. A sua qualidade de sono é muito pior. Muito pior. Não tem nem comparação. Se você não me acredita, vai lá no documentário do Netflix. Tem um documentário que se chama Verdade sobre o Álcool. Que é de um médico inglês que ele vai fazendo experimentos. Ele bebe duas doses de uísque no laboratório e depois fica medindo lá a onda cerebral dele. E claramente superficializa o sono. Então, a qualidade do sono é muito pior. Por isso que no outro dia a pessoa pode estar mais irritada, mais deprimida, etc. Então, se você bebe pra dormir, eu te garanto. Isso daí só tá induzindo. É uma armadilha. E o álcool tem outra armadilha importante. Quando a pessoa bebe, ela pode até não ter ressaca no outro dia. Mas o humor dela vai estar alterado um a dois dias depois. E muito alterado. Então, ela tem a ressaca no humor. Ela vai ficar mais desanimada, mais irritada, achando a vida pior, com o humor pra baixo. Isso é um a dois dias depois. Muita gente nem odeia a segunda. Muita gente bebe no sábado. Essa que é a questão. A pessoa bebe no sábado e aí vai bater a alteração de humor na segunda. Ou segunda ou terça, pode continuar. Por quê? Porque olha o que eu terminei de falar. O álcool é um depressor do sistema nervoso central. Se ele é um depressor, ele deprime. Ele tá apagando o seu cérebro. Então, o álcool funciona dessa maneira. Ele vai dando com a mão e tirando com a outra. Dando com a mão e tirando com a outra. Então, justamente o que a pessoa busca, talvez, é dar uma liberada na ansiedade, dar uma relaxada, dormir melhor. É o que ele até fala. Ah, tá. Eu te dou essa sensação agora. Mas deixa eu piorar aqui depois. Cobrar depois. Isso. Entendo. Isso não funciona só pra bipolar. Isso é pra todo mundo. O álcool funciona dessa maneira pra todo mundo. Você, como adulto, pode escolher continuar bebendo. Não tem problema nenhum. É uma escolha sua. Todo mundo tem direito a beber e fazer o que quiser da própria vida. Só que eu preciso, no mínimo, ter essa consciência. No mínimo, ter esse tipo de informação sobre o que é que tá acontecendo. Porque o marketing é pra você beber. E uma das maiores empresas no Brasil é a Ambev. Então, você tá imerso numa cultura no Brasil que é de bebida. Tanto é que se você quiser fazer um experimento social super legal, é o seguinte. Para de beber. Um monte de amigo seu vai te desincentivar. Vai falar. Mas por que você não tá bebendo? Bebe aí. Onde já se viu? Aí troca o álcool por cocaína. Se alguém para com a cocaína, ninguém fica falando. Oh, usa aí. Não. Você parabeniza o cara. Se alguém para de fumar, o que que acontece? Você parabeniza o cara. O álcool não é assim. O álcool, se você tentar parar, você vai ser desincentivado. Às vezes, de uma maneira mais agressiva, né? Se você é adolescente, jovem, né? Porque o álcool passa a ser uma inclusão no grupo. Então, ah, você é o fraco, não sei o que. Pode rolar um certo bulo. Ou se você já é mais adulto, a coisa vai ficar um pouco mais velada, provavelmente. Ah, você não bebe mais? Por que você não tá bebendo? O que que tá acontecendo? Bebe aí. Não, você tá chato demais. Bebe aí, não sei o que. Então, esse tipo de reflexão vale a pena. Pra gente pensar que papel o álcool tem. Porque senão a gente fica um joguete dentro do nosso ambiente. Pensar com a própria mente é uma das coisas mais raras que tem. É raro de você ver alguém pensando com a própria mente. E como que você sabe que alguém tá pensando com a própria mente? A opinião dele não é necessariamente a opinião que tá no restante do meio. Se alguém me fala que é de um determinado partido político, A ou B, e eu consigo prever exatamente o que que ele vai achar ou falar de determinadas perguntas, essa pessoa não tem uma mente própria. Ela tá repetindo baboseira que ela ouviu. Ela é só uma ovelha disciplinada. Isso você vai encontrar do lado esquerdo da política e do lado direito. Total. Saber se alguém pensa ou não é isso. Você consegue prever o que ela vai falar? Se eu te perguntar sobre tal pessoa, você sabe exatamente o que que essa pessoa vai falar? Se você consegue prever, ela não tá falando com a mente própria, né? Tudo ela vai pensar igualzinho, assim. O partido falou, tudo ela vai pensar certinho, assim, né? Provavelmente não. O ser humano que pensa, ele pensa diferente sobre determinados assuntos, né? E refletir sobre a relação com o álcool é um convite pra todo mundo, né? Às vezes você vai achar que não vale a pena, né? Você não vai querer parar, você vai continuar bebendo, normal. Mas pelo menos você sabe que aquilo ali tá acontecendo. Pelo menos você tá consciente do ambiente que você vive, né? Sendo que, se alguém não quer parar, pelo menos faça o seguinte, né? Você dá um intervalo de quatro horas, no mínimo, entre o que você bebe e a hora que você dorme. Por quê? Porque esse é um tempo... E essa dica fica, né? Você dá um intervalo de quatro horas entre a hora que você vai beber e a hora que você vai dormir. Porque dá tempo de dar uma metabolizada no álcool e não atrapalha tanto a qualidade do seu sono. Então, mesmo se o cara não quer parar de beber, só de conhecer isso, ele já vai começar a dar uns certos ajustes aí, né? Pra reduzir os problemas que ele tem. Então, na bipolaridade, definitivamente, tem que ser álcool zero. Ah, mas tem que parar. Fazer o quê? Se você quiser que eu minto pra você, eu minto pra você. E tem... E eu acho engraçado, né? Porque tem muitos pacientes que falam assim, Ah, mas fulano de tal, meu médico falou que eu podia beber alguma coisa, né? É, mas provavelmente se encheu tanto o saco dele. Ah, será que eu posso? Será que eu não posso? Porque ele vai falar, ah, pode, vai, pode, uma tacinha pode, no sábado, né? Mas, na verdade, o ideal é que não beba. Mas a gente sabe que as pessoas não fazem isso. Então, se vai beber, pelo menos bebe pouco. Porque você tem menos pra queimar. Então, se a pessoa tem transtorno bipolar, ela tem que proteger muito mais o cérebro dela do que alguém que não tem.